Fui a julgamento na língua do povo Por ter conquistado a minha querida Na grande audiência do Fórum da Vida A sociedade foi o promotor Adentrei sorrinho no tribunal do mundo E advoguei minha própria causa Falei cinco horas sem dar uma pausa E ganhei de novo meu querido amor Sou feliz com ela, ô sociedade Do lado que faço nos dias de bis Moramos nas pontas de um arco-íris No mundo de sonho que a moça me faz A felicidade é nossa madrinha Cantando em conselhos batalhas ferozes Jogamos por terra os nossos alvozes E a lei da vida nos abençoa Por ter encontrado nos braços amados Escarar de criança e brincar de chorar É uma das fontes lindas de amar O grande presente que a sorte nos traz Aqueles versos de reino de homenagem A fidelidade, denteza e charme Da deusa menina que veio tornar-me O grande monarca do reino da paz Rapaz, é complicado, cantar as maldas dele é complicado